A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ainda não, 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 não Bilo não é você Há enra Bilo não é você Bilo não é você Amém. 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 Diká-e tu Meira mehandi Mehandi é Ducne-e-vá-li Hátho me gheirí lalí Queixasakia, abcaliya Hátho me gheirnê valí Dirmânco, jívanco Nãe khushiyá, milnê valí Meheni hai, ruchnê valí Hátho me gheirí lalí Queixasakia, abcaliya Hátho me gheirnê valí Dirmânco, jívanco Nãe khushiyá, milnê valí Oh, hariálí valú Lé jáné, kuchko huyá Áne valí hai, saiyá Khaamengé ákse baiyá, ghonjegi Shahráí, angnáí, angnáí Meheni hai, ruchnê valí Hátho me gheirí lalí Queixasakia, abcaliya Hátho me gheirnê valí Tirmânco, jívanco, nãe khushiyá, milnê valí Hátho me gheirnê valí Tirmânco, jívanco, 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 jívanco Meheni kheirnê valí Meheni kheirnê valí Hátho me gheirnê valí Meheni rúp saare, oh, meheni rand likaare Oh, meheni rand likaare Oh, hariálí baní ké, ah, chalmé Udhrengé saare Meheni hai, ruchnê valí Hátho me gheirí lalí Queixasakia, abcaliya Hátho me gheirnê valí Tirmânco, jívanco, nãe khushiyá, milnê valí Hátho me gheirnê valí Hátho me gheirnê valí Hátho me gheirnê valí Hátho me gheirnê valí Káthi sváthi báralá Sikémat vír Hátho me gheirnê vaní Jai engue sa jaan tira raangat har yale bandi Tira mehundi vô dêkhenge to opna dill rakh dêngue vô Pairon me tere chupche se har yale bandi Mehundi rup savaré hao, mehundi rand ni kharé hao Pairi aali vanni ke yao, chal mei uthrenghe taare Mehundi hai kushnay wali, haatho mei dehri lali Kehi sakhiya, ab kaliyya, haatho mei khilnay wali Tira man ko, jiwan ko, nai kushiyaan milnay wali Mehundi rachan lagi, haatho mei banidir naamri Mehundi rachan lagi, haatho mei banidir naamri Aai shubh ghani dhekhu maare, aangad aaj ji Aai shubh ghani dhekhu maare, aangad aaj ji Mehundi rachan lagi, haatho mei banidir naamri Aai shubh ghani dhekhu maare, aangad aaj ji Aai shubh ghani dhekhu maare, aangad aaj ji Saia ke ghar hai jana, ja kar leyao pali ki Gargunga na pachana, rukne na pahe dhol ki Dind kaathe hai gindind kiin ke, thilombi gharia saal ki Sajna se ab hai milna, koira dhekhe sa sural ki Tereh haatho pe kaisi nahi dhekhi li hai Rangu sa chahotu ki dori bandhi hai Ranzo pali hai mithi, gugki dhele hai Chamki chunri ke níche dulhan chali hai Pagh pe aajab dore daale, man bhaage tode ke tali Di aajab dore daale, man tode seab taale Leđi ghiya ghiya ghiya, leđi ghiya, jab sayi khiya Leđi ghiya ghiya, mali ghiya, mili ghiya Dil ki kariyya mili ghiya Leđi ghiya ghiya, ladi ghiya, jab sayi khiya Leđi ghiya, mili ghiya, dil ki ki kaariyya mili ghiya O chato-jia, chato-jia V inleto um Pal renho O chato-jia! Amém